Eu simplesmente descobri o dono da K47, Blue Jam 661, Factory New e StatTrek, e seus representantes vieram atrás de mim querendo vender a skin. Há pouco mais de uma semana eu contei para vocês que depois de mais de 11 anos, a primeira KBlue Jam 661 com contador de kills na condição Factory New foi dropada no CS2. Desde então, muita coisa aconteceu, mas o que ninguém sabia era quem havia dropado esse item tão valioso. Era um grande mistério, e eu digo era, porque eu finalmente descobri, e para isso eu tive que mentir. Mas foi por uma boa causa, tudo não passou de uma estratégia, estratégia que deu certo, e agora eu vou contar tudo para vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal do K1337, Rian aqui, galera. Ao longo desses últimos dias, muito se fala dos acontecimentos que estão rolando envolvendo a nova KBlue Jam StatTrek Factory New 661. Para quem não viu, no dia 19 foi divulgado que já havia uma proposta consolidada de 882 mil dólares pela skin. E no dia 22, a data base do Buff mostrou que o dono da skin havia feito um craft nela, ou seja, ele colou um adesivo na skin. Aí vocês devem estar pensando que talvez ele tenha colado 4 Titans holográficos de Katowita 2014, no mínimo ali 4 Crons. Não, nada disso. Ele colou basicamente uma adesiva avaliada em 4 reais no Steam, só 4 reais, né, numa K de... Mais de 300 reais. 5 milhões. Além disso, no mesmo dia, o dono da K661 nomeou a K com a seguinte nomenclatura. One Hand Pixel. Eu não sabia como pronunciar essa porra direito. One Hand Pixel. One Hand Pixel. One Hand Pixel. One Hand Pixel. Que, para quem não conhece, é aquele estriba alemão muito famoso, né, no mundo das skins principalmente. Quando eu vi isso daqui, eu pensei em duas coisas. Ou o One Hand Pixel comprou a skin, ou então ele mesmo que a fez e tá escondendo de todo mundo e, mano, tá trollando a comunidade. Fazer uma surpresa revelando pra todo mundo durante uma live. Eu pensei nisso, mas não. Poucas horas depois, o dono da K primeiro que raspou aquele adesivo horrível do urso e colou um adesivo que também não é tão caro, mas combina com a skin. Aquele adesivo do diamante que, inclusive, tem um easter egg que quando você raspa ele, aparece ali 661, né, fazendo referência a K661. E um dia depois, o dono da K resolveu aparecer, mas ainda assim gerou uma dúvida na comunidade porque ninguém tinha certeza de que ele era realmente ele. Pode parecer confuso, mas eu vou explicar. Eu vou explicar também como que eu consegui desvendar esse mistério. No dia 23, ele removeu a name tag com o nome em homenagem ao One Pixel e colocou uma outra com o nome ICBX11. Rapidamente, a comunidade achou essa conta aqui no Twitter exatamente com esse username. Só que qual que é o problema? É uma conta muito nova. Ela havia ingressado aqui no Twitter em dezembro de 2023. Além disso, até então não havia nenhum tweet. Porém, poucas horas depois, a conta fez seu primeiro post que diz o seguinte. Quando o usuário fez esse tweet, muitas pessoas desconfiaram se realmente era o dono da Kaki. Afinal, quando o Database mostrou que a name tag da skin foi alterada, alguém simplesmente poderia ter aberto o Twitter e criado uma conta com esse username com o intuito ali ou de trollar a comunidade ou talvez até de escamar alguém. E aí vocês vão falar, pô, dog, será? Porque, ó, se ele disse no post que não queria que ninguém negociasse com ele, mas sim com o Zippel e o Hoffmonster, que são dois caras, pô, conhecidos e de respeito na comunidade, Então ele não quer dar golpe ninguém. Realmente é um perfil verídico. E eu cheguei a pensar nisso, contudo, eu pensei também que esse tweet pode ter sido feito por um scammer para passar credibilidade. E aí ele se aproveitaria dessa credibilidade para tentar dar golpes lá direct, né? Pelas mensagens privadas. Eu comecei a desconfiar mais ainda disso quando, no dia 23, eu vi que nem o Zippel, nem o Hoffmonster interagiu com esse tweet e eles nem seguiam o cara. Foi aí que eu tive uma ideia genial e que deu certo. Basicamente, eu mandei uma mensagem na direct do cara, dizendo oi, perguntando como que ele estava e dizendo que eu estava interessado em comprar a AK-661. Por si só, isso já é uma mentira, porque eu não vou gastar um milhão de dólares nessa skin, mano, me enferrando. Mas a mentira maior veio agora. Eu disse que eu poderia enviar para ele uma parte do dinheiro de maneira antecipada para que ele pudesse salvar a AK para mim. Salvar não, né? Reservar, melhor dizendo. Qual foi meu pensamento? Se esse cara aqui for um perfil falso, golpista, ele vai ver ali a oportunidade de receber um dinheiro antecipado e, mano, vai pegar na hora. Então ele, pô... Chega alguém dizendo que está interessado no item que você nem tem, né? Mas que você finge ter para roubar as pessoas e essa pessoa está disposta a te mandar grana. Se o seu interesse é roubar alguém, você não vai perder essa oportunidade. Eu não recebi resposta nenhuma aqui no Twitter. Contudo, eu fui dormir, acordei cedo e tinha duas mensagens na minha Steam. Martin RGB, colecionador respeitadíssimo de Uruguai e Chile. Eu não faço ideia de onde ele é, mas é um cara também respeitadíssimo e conhecido no cenário há muitos anos. Me enviaram aqui praticamente a mesma mensagem. Ambos disseram que o dono da AK viu a minha mensagem no Twitter, porém ele não queria conversar comigo pela DM. E aí ele pediu para entrar em contato com o Hoffil. O Hoffil, para quem já esqueceu, é aquele cara que, junto do Zippel, são os responsáveis por intermediar a negociação pela AK. O Hoffil também, para quem não sabe, ele é um colecionador multimilionário de Taiwan que, em dezembro, tentou criar essa mesma AK fazendo diversos contratos de troca. Ele gastou realmente muito dinheiro. Não conseguiu, né? Infelizmente, tadinho. Mas agora, junto do Zippel, que é um colecionador ultra respeitado que, inclusive, já fiz negócio com ele. Enfim, esses são os dois que estão responsáveis por negociar a AK. Ou seja, esse perfil aqui, ele é real. As pessoas não estavam botando fé pela falta de perfil, não tem nenhum tweet, mano. Por vários motivos. O que eu acredito é que o cara que dropou essa AK, ele não era envolvido nas redes sociais. Talvez ele não fosse nem tão envolvido assim no mundo das skins. Talvez o que aconteceu foi uma grande cagada. E aí, pô, nesse caso, eu faria o mesmo, mano. Eu iria atrás de pessoas experientes que pudessem me ajudar a negociar esse item. Mesmo que essas pessoas pegassem uma pequena porcentagem. Pô, vale a pena pela segurança. Aqui é o seguinte, agora os gringos estão achando que eu quero comprar skin. Que, inclusive, eu quero adiantar a parte do valor. Não quero não, não quero não! Não quero não! Eu não farei, né? Mas eu vou avisá-los, obviamente. Eu fiz isso apenas para descobrir se o cara era realmente um golpista ou não. Se ele fosse um golpista, eu faria um vídeo dizendo que é um golpista. Exatamente para alertar a comunidade. E assim, galera, eu não queria não me aparecer, mas eu não vou comprar a AK. Porque eu já tenho uma com o mesmo pattern. Ela não é Factory New nem StatTrek. Ela é minimal wear. Mesmo assim, já é muito cara, tá ligado? Essa skin aqui hoje, ela vale aproximadamente 70 mil dólares. E eu tô bem feliz com ela. É verdade, eu tô bem feliz. Eu tô feliz! Agora, uma informação que aqui no Brasil, só eu der essa call lá no primeiro vídeo sobre a AK. E que, pelo jeito, eu tô certo. É que essa skin se tornará a mais cara do CSGO. Eu comentei, eu acreditava que ela passaria o preço daquela caramba de Blue Gem 387 Factory New. Que dizem por aí que a última oferta foi de 1 milhão e 200 mil dólares. Lembrando, dizem que foi a última oferta, porque essa venda não aconteceu até então. Eu falei para vocês, rapaziada. Essa AK aqui pode ultrapassar 1 milhão e meio de dólares. Eu não acho que ela será vendida por 2 milhões de dólares. Eu acho que ela será negociada ali entre 1 milhão e meio e 1 milhão e 600 mil. 1 milhão e 600 mil dólares dá quase 8 milhões de reais. E claro, provavelmente, né? O comprador fará alguma coisa na skin. Eu acredito que 4 Titans serão colados. E aí o preço desse item, mano, fica incalculável. Eu sei que pode parecer bizarro. É muito dinheiro. Dinheiro que não mudaria a vida de uma pessoa. Mudaria a vida de várias pessoas. Eu sei também que vocês não querem nem um AK de mil reais. O sonho de grande parte da comunidade é ter uma faquinha, mano. Quem começa a jogar CS não quer uma cacara, uma alpicara, só quer uma faca. Depois da faca, que ela começa a sonhar com outras coisas. E, né, falando em faca, eu quero lembrar vocês, rapaziada, porque o mês já está acabando. Eu vou enviar aí para alguns de vocês, literalmente, uma skin. Obrigado. Obrigado quem se inscreveu no canal. De cada modelo de faca que existe no CS. Hoje no jogo existem 19 modelos de facas diferentes. Eu vou pegar uma skin para cada modelo, ou seja, uma Navad, uma Guts, uma Antsman, uma M9, uma Butterfly, enfim. Uma skin de cada faca e enviarei para 19 pessoas diferentes. Para concorrer, você tem que depositar qualquer quantia no que dropa usando o cupom Dog. O cupom te dá 10% de bônus. Se for sua primeira vez, mais 50 centos de graça. Abre caixa, o que dropa é o mais seguro e melhor site também. É, inclusive, melhor que a própria Valve. Lá você tem as melhores probabilidades do mercado, porque é basicamente o site mais utilizado no mundo. Ou seja, por terem muitas pessoas utilizando, a margem do site pode ser um pouco menor. Ou seja, você, mano, tem chance maior ali de ganhar. Lembrando, jogue com responsabilidade, mas use o cupom Dog, porque ele vai te dar ali um bônus que faz a diferença. E preenche o formulário que está na descrição. Entrou no site, depositou com o cupom Dog. Não deixe de preencher o formulário certinho, mano. Bota lá seu Insta, seu Twitter. Já aconteceu, por exemplo, do cara ganhar o sorteio. Aí eu vou enviar o item, o inventário dele está privado. Ou seja, eu não consigo enviar a skin. Por sorte, ele colocou o arroba do Instagram dele certinho. E aí eu entrei em contato, resolvi ali o problema. E aí ele pode receber o item. Então, preencha direitinho o formulário. Reposita com o cupom Dog. Passe aqui todos os dias para não perder nenhum vídeo. Ativa o sininho, deixa o like. É nóis, galera. Tamo junto. Valeu. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal, com o Chico 337. Falou. Tchau, tchau, tchau.